Embaixadora Austrália, mais Timor-Leste, convida o Primeiro-Ministro Kairala Senana Guzmão, participa a Cimeira Ásia e a Melbourne. Primeiro-Ministro Kairala Senana Guzmão, há o encontro com a Embaixadora Austrália, mais Timor-Leste, Kathleen Wilson, segunda-feira, e a Palácio Governo dele, onde atualiza a agenda visita-chefe-governo de União para a Austrália. Viagem-chefe-governo de União, onde participa a Cimeira, a Associação Nação Sudeste Asiático e a Melbourne, Austrália, durante o Laurentolo, a Rússia e o Laurentiã, o Laurentiã, o Fulano Mar Sul-Tinané. Diplomata afirma que Cimeira nesse equalia com a nova futura região sudeste asiático, Mouros e a Paz, não prosperou. This morning, having met with His Excellency... Olá, muito bom, muito bom, muito bom. Agradeço a Senhora Excellency, Primeiro-Ministro Kairala Senana Guzmão. Agradeço a Associação Nação Sudeste Asiático, e a Melba Nourão 4 e 6, Março, Fulano-Tinané. Agradeço a Associação Nação Sudeste Asiático, para a Luiza e a Associação. Agradeço a minha为 Astrália, nóslines com a nacionalidade simmerenciamento com a Associação e prosecutor com a região com a paz, temos que eh, aqui no princípio, um novo novo сразу Allan, que além de promover o Brennanos分cigos Minas Sig insisted, São Sublinha. A Austrália, contente de vez, onde convida Timor-Leste, no nação membro ASEAN, participa em Cimeira, né? Nuno Morais, Alessandre dos Santos, para RTTL.